Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Quando a gente tem um filhote, a gente precisa entender um pouco sobre o nosso cão que tá dentro da nossa casa. Cara, você tem um Retriever. É um cão que foi criado, desenvolvido, estimulado geneticamente por muito tempo pra fazer e pra ter isso que ele tem, que é vontade de pegar um passarinho e correr com o passarinho na boca. Primeira coisa, é o comportamento natural do seu cão, que vai impactar diretamente em um labrador, um cão d'água português. São cães que estão ligados à casa, um foxhound. Eles têm um ímpeto disso muito grande. O que precisa ser feito nesse momento é algo, você tem que ter algo que seja mais recompensador pra ele do que o passarinho voando. Talvez uma comida, talvez um brinquedo que gere, talvez o mesmo estímulo, mas que ele consiga carregar. Porque o que acaba acontecendo? Quando ele tem o passarinho, ele vê o passarinho, só que ele não consegue nunca capturar, porque você não deixa. E ok, entre aspas, é feito uma frustração no cachorro. Então ele acaba sempre se frustrando. E toda vez que ele se frustra, porque ele não consegue capturar aquela possível presa, se você entra e apresenta algo qual ele consegue capturar, ele fala, opa, peraí, então já tem alguma coisa que eu posso capturar. Eu não vou mais ligar pro passarinho. E aí você começa a recompensar bons comportamentos dele pagando com estímulo de caça. O que seria um estímulo de caça? Cara, algo que tenha movimento, que tenha barulho. Ele vai perdendo o ímpeto de ir naquela caça, porque ele não consegue finalizar. Ele não tem fim, ele é frustrado naquele momento. E aí ele vai aumentando o ímpeto de ir em você, de ganhar as coisas de você. Por quê? Porque tem final. Porque ele tem essa assiação de colocar o negócio na boca. Por mais que ele não coma, que ele não vai conseguir comer, que seria o comportamento natural do animal, caçar e depois matar e depois se alimentar, mas ele tem o ciclo que tá acontecendo. Ele consegue pelo menos botar na boca. E aí quando você volta pra casa, você entra com estímulo alimentar pra ele. Automaticamente o seu cão vai ter um gasto de energia muito maior.